Oh, Senhor Jesus, eu recorro a Ti, Teu poder manifesta em mim. Confiando em Ti, sei que vencedor, eu serei sobre o vil tentador. Oh, Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó, Senhor Jesus, eu recorro a Ti, forte rocha, Tu és para mim. Se de coração eu a Ti clamar, poderei sobre o mal triunfar. Oh, Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Ó, Senhor Jesus, eu recorro a Ti, para ter Teu amor sempre em mim. Eu imploro a Ti, queiras me guiar, para o céu eu poder alcançar. Oh, Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. Oh, Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor. Vencedor. Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor. 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 Vencedor.